Olá, salve, salve! Sexta-feira, final de tarde e mais uma edição do Estação Cultura está começando pelo Sinal Digital da TVE do Rio Grande do Sul e também pelo nosso site, o tve.com.br. E no programa de hoje, a gente te mostra alguns destaques da programação cultural deste final de semana. Nós falamos do espetáculo Encantado, que está na programação do Palco Giratório Sesc. Também preparamos uma matéria sobre a mostra Conexões Transcendentes, Jeitor Bergamini. E ainda tem a música da Laura Finocchiaro, que faz a apresentação amanhã, na Noite dos Museus. O Festival Palco Giratório Sesc segue com várias atrações em Porto Alegre e também em circulação pelo interior do estado. Hoje a gente recebe a Amália Lima, que é a assistente de criação e direção do espetáculo Encantado, da companhia Lia Rodrigues de Dança, que tem apresentações amanhã e no domingo no Teatro Renascença. Seja muito bem-vinda aqui na Estação Cultura, Rio Grande do Sul. Tudo bem? Tudo bem, querido. Um prazer estar aqui. Vamos começar falando, antes de falar do espetáculo, um pouco dessa companhia desses bailarinos que têm uma relação bem interessante com o Rio de Janeiro, que são de um espaço, podemos assim dizer, que não é o mais habitual para as companhias de dança, mas queria falar que vocês falassem dessa relação com a Maré, com esses bailarinos e que espetáculo é esse que está vindo para cá, né? Então, é o Encantado, como você bem falou, amanhã e domingo, 21 horas. Um agradecimento aqui, queria fazer um agradecimento em nome da companhia, para o Sesc, que tem esse projeto já tem muito tempo, do palco giratório, que é muito importante para todos nós, artistas, que possibilita essa circulação pelo Brasil, que é tão difícil. Então, somos uma companhia radicada no Rio de Janeiro. Temos bailarinos, temos um centro de artes na favela da Maré, que se chama Centro de Artes da Maré, em parceria com a Rede da Maré, que é uma ONG. E somos radicados lá, acho que, se eu não me engano, 18 anos, eu não sou muito boa de tempo. Chegamos lá num período de uma escassez muito grande, não tinha nenhum centro cultural. Então, pelo convite da Rede da Maré, pela intercessão de Silvia Soter, que é a dramaturga da nossa companhia, convidou a Lia para conhecer o espaço, fomos lá. Não era exatamente o espaço que estamos hoje, esse espaço foi construído muito passo a passo, demorou um tempo para ele ser construído. Foi um espaço que tem, hoje, muita resistência para ele ter sobrevivido. É um espaço, hoje em dia, muito bonito. Quem puder, um dia, lá no Rio, comparecer, além de estar dentro de uma favela que se chama Favela da Maré, que são 140 mil habitantes. Nossos bailarinos são de lugares variados, não somos uma companhia da Maré. Somos uma companhia que faz as nossas criações na Maré. E temos bailarinos que moram na Maré, temos bailarinos de fora, eu sou paraibana, trabalho com a Lia há 25 anos, então, a nossa parceria já tem um tempo. Entrei na companhia como bailarina, e hoje, já há alguns anos, uns seis anos, talvez, eu faço parte da assistência de criação e direção. E esse é um espetáculo que é um espetáculo de repertório. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o Encantado, o que o pessoal vai ver em palco, em cena. O Encantado, ele nasceu na época da pandemia, foi muito delicado ter feito ele. Esse nome Encantado veio de um livro que Lia estava lendo, e achou que era muito pertinente o nome, mas pelo sentido de estarmos juntos num momento tão delicado e tão comprometedor para a saúde de todos nós, que é essa pandemia horrorosa, não só a saúde, mas a política, a nossa existência mesmo. Então, ele foi feito, como vocês, quem puder ir, vai ver, a gente divide ele em três partes. Uma primeira parte, são bailarinos bem isolados, que foi quando a gente começou e ainda não tinha vacina, mas éramos muito monitorados pela Fiocruz, em parceria com a Rede da Maré. Então, a gente toda semana fazia teste, não chegava perto um do outro, usávamos máscara. E, à medida que a vacina foi acontecendo, e a gente pôde tomar a vacina, como vocês vão ver, na segunda parte, a gente já vai se juntando, e na terceira parte já está todo mundo lá embolado, que é uma fase que a gente já podia se encostar mais e já estávamos vacinados. E essa ideia do encantamento, que traz o título também, remete, também a ideia do encantar dos seres que têm a ver com a natureza, também traz essa relação para o palco e também para o cenário. Nada é tão literal, sabe, Domício? Eu acho que o encantado e encantamento para a gente, na época, foi a possibilidade de criarmos juntos. Então, isso era o maior encantamento para a gente. No momento em que tudo... Exatamente. De criarmos juntos, de criarmos separados, de surgir material que alimentasse um período tão difícil, mas que a gente pudesse sair desse momento. Como é que seria se a gente pudesse encantar a vida naquele momento para fazer um mundo melhor? Então, talvez seja o espetáculo da companhia mais colorido, mais cheio de panos. Então, a gente usou de tudo para sair desse momento e criar um universo melhor e mais possível e, sei lá, um sonho. E dentro dessa possibilidade onírica, também tem a trilha sonora que é bem especial, que ela é pesquisada. Mais do que pesquisada, ela é capturada, captada num momento muito importante também. E ela foi muito revista e muito escutada, com muito cuidado por Lia, por todos nós, que são os povos Unicuin. E ela fala muito de estarmos juntos e podermos fazer um mundo melhor. Eu acho que a música praticamente é isso do que ela fala. E aí Lia pegou um trecho da música e retrabalhou com Alexandre Seabra, mas sendo muito autorizada pela... Não sei como ela chama... Eu esqueci agora o nome dela. Pelas lideranças indígenas. Pelas lideranças... Tinha uma liderança específica que ficou muito ao lado de Lia para orientar e para aprovar. Então, foi tudo muito conectado. Então, o espetáculo... Espera aí que eu perdi para ler a Lauda aqui. O Encantado, no sábado e no domingo, ou seja, amanhã e, depois de amanhã, às 21 horas, no Teatro Renascença, ali no Centro Municipal Lupicínio Rodrigues, Centro Municipal de Cultura Lupicínio Rodrigues, na Érico Veríssimo 307. Informações, ingressos antecipados, toda a programação do palco giratório, www.sesc-rs.com.br. Amália, obrigado pela tua presença aí. Muito obrigada, querido. Muito obrigada. Satisfação poder conversar contigo. E até a próxima, certo? Obrigada. Muito obrigada. Boa sexta aí para todo mundo. Bom final de semana. Certo. E amanhã acontece mais uma edição da Noite dos Museus, no palco da Travessa Sepúlveda, a Laura Finocchiaro, que está aqui conosco, é uma das atrações. A gente ouve música agora e depois conversamos sobre as apresentações de amanhã e também quarta-feira, que ela faz no Espaço 373. A gente ouve música agora, Laura. Então junta todo mundo que é pro mundo melhorar Esse mundo tá perdido isso ninguém pode negar Então junta todo mundo que é pro mundo melhorar Então junta todo mundo Juntar todo mundo que é pro mundo melhorar Tem indiano, brasileiro, africano, libanês Cada qual com seu talento Dando as mãos viramos três Tem inglês, tem argentino, italiano, português O melhor de cada um A gente soma dessa vez Esse mundo tá perdido Isso ninguém pode negar Então juntar todo mundo que é pro mundo melhorar Então juntar todo mundo que é pro mundo melhorar Esse mundo tá perdido Isso ninguém pode negar Então juntar todo mundo que é pro mundo melhorar Então juntar todo mundo que é pro mundo melhorar Tem francês, tem espanhol, americano, japonês Cada qual com seu talento Dando as mãos viramos três Tem cigano, alemão, tibetano, tem chinês O melhor de cada um A gente soma dessa vez Esse mundo tá perdido Isso ninguém pode negar Então juntar todo mundo que é pro mundo melhorar Então juntar todo mundo que é pro mundo melhorar Muito bem No segundo bloco tem mais música com a Laura Finocchiari A gente conversa sobre os shows de amanhã e quarta-feira Agora nós temos uma dica de artes visuais Objetos descartados e materiais retirados da natureza Ganham novos significados na obra de Heitor Bergamini O artista expõe algumas de suas séries de fotografias e esculturas Na mostra Conexões Transcendentes No espaço cultural Correios na capital Esculturas que convidam a dançar Todas as obras são raízes Que eu catei no mangue No mangue lá de Santa Catarina Então eram madeiras perdidas São madeiras podres Madeiras que estavam na praia Que foram catadas e eu limpei E coloquei todas elas em posição de dança Se você olhar com um pouquinho de foco Você vai ver que todas elas estão dançando São bailarinas, bailarinos São torças, mas todas estão em movimento Quem observa atentamente a dança no mangue Se conecta com o trabalho de Heitor Bergamini Essa é uma das séries do artista Que cria obras através da reutilização de objetos E elementos da natureza Com isso ele propõe novos significados E convida o espectador a exercitar o seu próprio olhar Todas as peças que estão aqui De uma forma ou de outra elas estavam na natureza Seja nas séries de fotos Seja nas séries de guerreiros Seja nas séries das danças no mangue Todas vieram de perdidos São coisas perdidas na natureza Que estão aí à nossa disposição A gente passa por elas, não enxerga Mas agora quando a gente coloca isso em conexão E olha fora do quadrado A gente enxerga uma obra A partir de elementos absolutamente obsoletos Que não nos interessam mais A partir da função primeira Ou simplesmente elementos da natureza Já que seriam simplesmente descarte Ele consegue elaborar uma proposta de pesquisa Aprofundada Conexões Transcendentes Traz algumas séries recentes do artista Em Guerreiros Perdidos Bergamini trabalhou com pedras de rios Conchas e peças de sucata De cobre, bronze e aço Já que Meras é composta de esculturas Que remetem a monstros mitológicos Um dos destaques da exposição É a série Guerreiros de Ferro Feita a partir de materiais recolhidos em ferro velho Aqui estão Dom Quixote e Sancho Pança Os corpos deles são feitos de cilindro de oxigênio E os chapéus de ralos de pia A proposta de dar novos significados A elementos encontrados em suas caminhadas Está presente também nas séries fotográficas Nestas fotos, a textura de um navio encalhado Chama a atenção Já nesse mosaico, o artista convida o público A refletir sobre a infinidade de cores presentes No pôr do sol de Porto Alegre O artista convida o público E a gente faz agora um pequeno intervalo E volta rapidinho com a música da Laura Finocchiaro É um instante só e já está de volta Perdido isso ninguém pode negar Então junta todo mundo que é pro mundo Um homem pode se afobar e pegar o caminho errado Homem que é homem volta atrás Mas não se arrepende de nada Sabe que a vida é pra lutar contra o dragão invisível Que mata os sonhos mais banais Que acha que é tudo impossível Um homem que veio do pó É o que transforma o pó em ouro O homem foi criado só Mas vive em função do outro Na natureza onde ele é rei No universo onde não é nada Na incerteza e no prazer Na ilusão de ser amado Tudo é amor Tudo é amor Mesmo se for por karma Tudo é amor Pretensão Descarada Um homem nasce pra cagar Nas regras desse paraíso Um homem deve procurar A fruta que foi proibida No meio dessa multidão Na escuridão E na agonia E deixa mal O grande irmão E tem um sono bem tranquilo Um homem nasce pra brincar E não pra esculhambar a vida Um homem nasce pra curar E pra cutucar a ferida Mesmo se for pra guerrear No inferno um céu conformista Se for pra transformar Escolha as armas mais bonitas Tudo é amor Mesmo se for por karma Tudo é amor Pretensão Descarada Tudo é amor Mesmo se for por karma Tudo é amor Pretensão Descarada Tudo é amor Muito bem A atração musical desta sexta-feira No Estação Cultura É a Laura Finocchiaro Ela estará amanhã Na noite dos museus E na quarta-feira No Espaço 373 Nesses dois dias Ela apresentará o show Mulher de Púrpura Que celebra o universo feminino Neste mês das mães Laura, seja muito bem-vinda Aqui ao Estação Cultura Bem-vinda mais uma vez A Porto Alegre A sua cidade Estou tão feliz Eu que agradeço Primeiro parabenizar Essa Estação Cultura Essa emissora Que apoia a cultura Gaúcha Que é tão importante Sem preconceito Sem segregar Vai tudo pro ar Que seja cultura Tá indo pro ar A gente precisa preservar E louvar canais Que trabalham dessa forma Eu agradeço muito E a gente tá aqui Para fazer essa troca Com quem tá produzindo E quem tá lá do outro lado Da tela lá Afim de consumir Consumir Algo que seja original Novo Que não seja só Do grande mercado Só do grande consumo Eu sou uma artista independente Pessoal Eu tô muito emocionada Porque eu tô há 41 anos Fora de Porto Alegre Mas eu nasci aqui Eu sou gaúcha Irmã da grande estrela Débora Finocchiaro E da estrela roqueira Que tá no céu Que foi a minha influente A grande influência A Lori F E Então eu tô muito feliz E dessa vez assim Eu tenho apreciado muito O Rio Guaíba Eu tô encantada Com o Rio Guaíba Essa cidade é linda O Rio tem me feito rir Sorrir E é uma grande alegria Participar desse evento Noite dos Museus Que é tão importante Pra cidade também Traz tantas bandas Atone E bota Faz uma festa Da cidade Muito feliz Bom E aí No palco da Travessa Sepúlveda Ali no centro histórico Da capital Tu sobe ao palco amanhã Pra mostrar Algumas das tuas canções Nesse show Que a gente já falou Da Mulher de Púlpura Mas também Mostrando Trabalhos Músicas como essa Que são Uma composição Que tu já tem Há bastante tempo Mas que tá com cara nova Né É assim ó O show Mulher de Púrpura Aliás Sou Mulher de Púrpura Nasceu de uma composição Que eu fiz com meu sobrinho Que é filho da Lore Que também é produtor de rock and roll Também é cantor de rock O Ricardo Finocchiaro Um dia eu encomendei É sobre encomenda Ricardinho escreve aí Sobre a Lore Vamos falar sobre as mulheres Vamos fazer um E ele escreveu E eu fiz a canção Então a partir dessa canção Nasceu o show Que é um show Que celebra o universo feminino Então era dia das mães Eu vim pra Porto Alegre Pra ver minha mãezinha querida E também pra fazer Então celebrar Esse universo Que tanto necessita De garra De força De coragem Pra gente enfrentar E ser o que a gente quer ser Com orgulho Porque infelizmente A gente ainda vive Num país muito machista E um país que segrega Tudo, não só as mulheres Mas a segregação De tudo Que é raça Cor e tudo E a gente tem que lutar Pra quebrar os preconceitos Então Esse é Mulher de Púrpura No Noite dos Museus Eu apresento 25 minutos Corridos De um trabalho autoral meu Só composições autorais Quando eu for No Espaço 373 Que é na quarta-feira Lá no Noite dos Museus É 21h30 A minha apresentação Em ponto No Espaço 373 Que é um espaço Que fica ali No Distrito Cultural De Porto Alegre Na rua No quarto distrito Comendador Coruja 373 373 Lá o show fica assim Essa uma parte autoral E a outra parte Eu faço um tributo A minha segunda musa Do rock and roll Considerando que a Lore E minha irmã é a primeira Rita Lee Então Esse é o show Eu faço um tributo A Rita Lee E apresento As minhas composições Composições que eu retirei Assim a dedo De vários álbuns Pessoal Eu já tenho 19 álbuns lançados Uma carreira Nessa carreira Que eu falei De 41 anos Sempre independente E Então eu pensei Assim As que mais marcaram De cada álbum E tu comentou De Tudo é amor Que é essa canção Que eu acabei de cantar Tudo é amor Uma parceria minha Com Cazuza E que foi reesquentada Eu lancei um single Ano passado Porque aí eu achei Um time de roqueiros Do Rio de Janeiro Eu morei lá Alguns anos atrás Seis anos Passei os últimos Seis anos lá E aí eu gravei com eles Músicos maravilhosos E eu acho Que é a versão definitiva Tudo é amor Eu já gravei três vezes Que é a minha parceria Com Cazuza Com quem assim Eu tiro o chapéu Pela generosidade De ter prestado atenção No meu trabalho E me encomendado Uma música Nossa troca Maravilhosa E falando Agora tu falou um pouco Do teu trabalho Uma versão mais roqueira Que também A tua música Sempre teve elementos Do eletrônico Há bastante tempo Tu trabalha com eletrônico Tá mostrando uma versão Agora um pouco mais simplificada Pra nós Aqui numa versão Voz e guitarra Mas no palco Vai ter as bases eletrônicas E mais adiante Tá pensando Voltar pra essa coisa Mais roqueira É isso Mais ou menos isso Porque no show Eu vou estar acompanhada Por um cara Que foi meu primeiro baterista Que é o Pinote Ricardo Pinote Gaúcho Então na noite dos museus Ele vai quebrar tudo Tocando Kong Em cima dessas bases Que eu produzo eletronicamente Porque eu tenho uma coisa assim De gostar de fazer um show Que tem pressão Que tem subgrave Que tem peso E eu gosto de música de pista E fica assim Uma coisa muito dançante Muito provocativa Fica com peso a música Já que eu não posso trazer Os músicos pro palco Eu trabalho com essas bases Que eu produzo Eu trabalho com música eletrônica Desde o início dos anos 80 Sempre misturei a música eletrônica Com a música popular brasileira As harmonias Busco essa linguagem Dentro de todos os gêneros Às vezes eu componho uma bossa nova Às vezes um rock Às vezes um samba Às vezes um técnico Enfim É bem diversificado Bom, aí Lá no espaço 373 Como nesse momento O Rita Lee Aí o Pinote vai fazer de batera E eu tenho um convidado especial Um guitarrista Que vai participar Então vai ficar já Meio rock and roll E meio eletrônico Assim, né? Vou mostrar as duas vertentes É isso É uma música Eu sou muito assim Arretada, né? Não fico parada Não quero Eu quero sempre descobrir Um novo som E trazer um novo som Uma nova sonoridade Essa é a minha busca Mas principalmente A minha busca É uma busca De fazer a arte Com amor Com ética Com respeito Porque eu procuro Deixar um legado Eu já tenho 41 anos Eu assumo os meus 41 anos de carreira 61 anos de vida Eu assumo os meus cabelos brancos Eu estou numa luta Além da justiça social Além da diversidade Do respeito Pelas diferenças LGBTQI AP+, Que eu luto por isso Desde os anos 90 Agora minha nova luta É o etarismo Porque não dá Para ter preconceito Com gente mais velha Porque a gente continua Lúcido Firme Forte Louco Para fazer Alguém feliz Esse é meu objetivo Produzindo coisas novas Claro E o processo De constante aprendizado Também Que a vida Nos fornece E já tem Disco novo Pensado já A partir disso De uma ideia Talvez um pouco mais roqueira Também Isso O último álbum Chama Oxigênio Eu fiz ele todinho No meu home studio Durante a pandemia Foi um trabalho solitário Algumas participações Mas eu produzi tudo Eu gravei tudo Está nas redes Vocês podem ouvir E agora eu estou encaminhando Para um segundo álbum Que eu pretendo Poder ter a colaboração De mais músicos Então ele vai soar Um pouco mais orgânico Tenho essa pretensão Já gravei aqui Comecei gravando Mulher de Púrpura Aqui em Porto Alegre Vamos ver onde eu vou conseguir chegar Porque é tudo produção independente Eu que faço Eu tenho meu próprio selo Minha própria editora Sorte Produções A minha produtora musical E é isso E vamos embora Então assim Duas oportunidades De conferir o show Em duas versões Na versão mais Mais curtinha Assim Amanhã Na noite dos museus Entrada franca Em dois palcos No centro de Porto Alegre No palco Da Sepúlveda Da Avenida Sepúlveda No centro de Porto Alegre A partir das 21h30 Está lá A Laura Finocchiaro No palco Junto com o Pinotti Fazendo esse show Mulher de Púrpura E aí Na quarta-feira A partir das 21h Também Lá pode chegando Lá no Acomendador Coruja Número 373 373 No espaço 373 Para conferir Esse show Que aí é uma versão Mais estendida Além de todo O show autoral Também tem Esse momento Rita Lee Com a Laura Finocchiaro Ingressos Antecipados E mais informações Para conferir O show da quarta-feira www.simpla.com.br E também Para conferir Mais músicas E acompanhar Melhor a carreira Da Laura Também o pessoal Pode conferir Nas redes sociais E nas plataformas Digitais Também ouvir Muita música lá Conferir O vídeo Do Tudo é Amor Está bem bacana também Tem uma série de coisas Para o pessoal Conferir por lá Laura Agradeço muito A tua presença E satisfação Poder contar contigo aqui Vou pedir para ti Encerrar o Estação Cultura Com mais uma canção Enquanto isso Eu me despeço Do pessoal aqui Lembrando Que hoje é sexta-feira Então a gente tem Uma representação Ainda às dez horas Da noite Às dez e meia Da noite Ainda hoje Aqui na TVE E na segunda-feira A gente está de volta Então com Estação Cultura Inédito Um bom final de semana Para todos E até lá Fiquem com um pouco mais Da música Da Laura Finocchiara Mulher relâmpago Mulher vulcânica Mulher das línguas Mulher de palavra Das redes sociais Da comunicação Mulher presente Que orienta Mulher coloção Além do bem e do mal Estrela brilhante Iluminada Mulher Maria Realça o dia Mulher que move Faz da vida poesia Branca ou negra Drag ou brilha Mulher é trans Mulher que a mãe Que alimenta Espalha a fé Que amamenta Costura a linha Que acalenta Mulher guerreira Maria é a mulher Mulher Maria Realça o dia Mulher que move Faz da vida poesia Branca ou negra Drag ou brilha Mulher que move Mulher que move Mulher que move Mulher que é mãe Que acalenta Espalha a fé Que alimenta Costura a linha Que acalenta Mulher que é reia Maria é a mulher Que ama a mulher Que ama a mulher Que ama a mulher